Opa tem que sair assim bem breve Uma próxima dança é a dança do engordecimento Um, dois, três, dois Vem, 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 vem Esquerda, vem, direita, segura, vem Esquerda, vem, lado, fundo, vem Segura Agora levanta a mão esquerda Levanta a mão direita Bota na cintura Um, dois, três, vai Vem, 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 vem Segura Levanta a mãozinha Calma quente Pode ser as duas mãozinhas pra cima E ao lado Um, dois, três e bora Para direção Vem, 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 vem Ei! 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 Eu tenho seu patinho lá, não! Oito a dimensão! 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 Vão embora até o lugar, o jogo é entrar, os ensinos só vão dar pra lutar A solução pro nosso povo é voltar, negócio boa assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só de pegar, a solução é alugar o margem Nosso povo não paga nada, não 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 dá Nosso povo não paga nada, não não dá Eu não adoro, eu não fiz, eu vim embora na luta Consegui entrar, os ensinos só vão dar pra lutar A solução pro nosso povo é voltar, negócio boa assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só de pegar, a solução é alugar o margem Não paga nada, não dá, não dá Marcão baga nada, é twenty-free Tama a hora, a hora é three Pou embora tô avançar Você querzar? Você queira ou é um casal do lugar? Descute a gente que eles vão anotar Tem uma tédice tem vista a fumar Amazônia é o jardim do animal E o novo ardeira está em uma cidade Eu só me quero nunca, para não falar Eu só me quero nunca, não sei o que eu não sei falar Eu só me quero ler, eu só me quero ler Eu só me quero ler, eu só me quero ler Eu só me quero ler, eu só me quero ler Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Toda hora agora é free Eu me morro até o lugar Você desca Você se pode dar pra lutar Eu me morro até o lugar Banda Diver Show Os dois filmes mais queimosos da Coverfest Da Nile e da Nusso Só pra vocês lá Ó, dos ideias Dos ideias, meu vinho Já vai, já, 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 já vai A mãozinha Viva! Viva! O que é isso Eu não sei o que eu encontro Na dimensão do povo Na caixinha amarela Na dimensão da festa Quando a gente se amar Pegado de Sancho Hoje não chega de rua Me deixou de casar Não me exijo sozinho Mas terei que eu sou sozinho Meus filhos Me ferem comigo Eu sei da realidade mais comigo Ela não quer te casar Hoje não chega de rua Na dimensão da festa Quando a gente se amar Quando a gente se amar Quando a gente se amar Não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Bebe, bebe, bebe o de bom Você me deixa Quando a gente se amar Please Oh yes Oh no O meu torsinho de gozo Hoje de Paraná, está na rua, é a 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 rua Hoje de Paraná, está na rua, é a 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 rua Hoje de Paraná, está na rua, é a 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 rua Hoje de Paraná, está na rua, é a 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 rua, é Eu te amo Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos solteiros? Tem comodores de shopping aqui? Cadê o grito dos homens? Ô Maron, me falaram que você foi a coisa mais animada em Doutor Festival Parabéns pra vocês, legal Cadê? O grito dos casados Mas essa galera que eu vou chamar agora é tão incrível Inclusive, eu sou assim, ó Cadê? O grito dos apaixonados Gente, tem uma salva de bala pra vocês mesmo Se for a bala de versão E aí 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 Banda Diversão Agitando aqui o Setor 2 do Parque Vila Germânica Com o apoio do Reino do Cristal Peia Lú E aí Para o atesanato olhos clean E dê lá até a produtos orgânicos e naturais Fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente volta Obrigado.